Olha só, os jogadores estão chegando, hein? Dá um salve aí pro Brasil, rapaziada. Tudo bem? E vem, hein? Olha os brazucas aí. Salve, rapaziada! Bom dia, tudo bem? Vou explicar pra vocês aqui, é tipo a Granja Comari, sabe? Tem quarto, tem academia. Ó, esse lugar que eu tô agora é tipo uma salinha de primeiros socorros, assim, ó. Sempre que tem alguém jogando bola, não importa se é treino da base, se é treino do feminino, se é amistoso, enfim, qualquer dos 16 campos que tem alguém jogando bola, esse espaço aqui tá funcionando, serve como primeiro socorro. Se alguém se machuca, vem direto pra cá e já tem acesso pra ambulância. Então, mano, a estrutura do cara tá a milhão, né? Senhoras e senhores, esse é o quarto do Master City. Que da hora, gostei. Dá até pra eu ficar aqui? Onde que eu vou morar por aqui? Tá sem vista, hein? Alô? Tão me chamando aí? Demorou, tô descendo. Bora pra outro lugar. Onde eu vim parar? Dentro das instalações aqui do Master City, tem um campo coberto, que no caso é esse aqui, que em dia de jogo, no caso hoje, acontece uma recriação pras crianças. Então, antes do jogo, as crianças podem vir brincar. É de graça. Você traz seu pai, sua família, todo mundo. É só chegar e tem muita coisa. Tchau, tchau, tchau. A MULLEQUE, O MATIODO VAI JOGAR, HEI! Não tava. Não tava? Não tava nada. Vem daqui. Bandeirinha tá mostrando. BOLÃO! BOLÃO! Que isso! Você é louco! Que jogada linda! Espetacular! Golfa City! Score 5! Can I win! Vim no primeiro tempo, amigo. Estou dando sorte para as meninas. O que? Consegui ver se você vou dar sorte para as meninas também, hein? Yeah! 6, 6! Yeah! Fim de jogo, amigos! Boleada! Só deu nóis! Meninas, mandaram muito! A não ser aqui que vamos participar da coletiva de prensa Neste momento, estou feliz que eu se perdonarei Senhoras e senhores, eu estou aqui para dizer que eu sou a nova treinadora do Manchester City Feminino Mentira, pessoal, estou aqui mesmo só para dar uma zoada Vim conhecer a sala de imprensa Eu queria dizer que Pepe Guardiola acabou de levantar dessa cadeira Ou seja, estou sentada onde o Guardiola sentou Só isso que importa Coletiva encerrada, obrigada Eu também quero para sair Quero? Passei com essa? Match day! E não é qualquer match day É o match de 125 anos Maravilhoso Finalθεira Minha 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 Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Sensacional! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Tchau, Tchau! Tcharam! Estamos para o gravado! Olha onde a gente apareceu, gente. 125 anos do seat shop pisando na grama aqui. Exatamente. 125 anos de colaboração e esse momento único a gente tem no campo. Vai ser o jogão da torcida, né, Alê? Mandar um beijão e um abraço pra vocês ligados na página em português do seat shop. Aê, tipo, é chatão. Nem arrepia, não. Pô, tô com umas músicas bonitas aqui, minha. Tô com o Beatles. Só as músicas calmas, ó. Mentira. Mentira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, Ederson. Socorro. Bate. Bora, bora. Bate. Bate. Vai, 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 vai. Pernalte, Pernalte. Perdemos o risco do gol e agora... Olha o gol! Falta perigosa para o Manchester City. Agora, bota o FEN. Um já foi, dois já foram e falta o terceirinho. Eu acho que ele tá batendo... Caralho! Eu nem tempo! Acertei! Você tá maluco? Eu tô... Tô iluminada hoje, hein? Sim, mamãe! Lá falta! A gente tá muito atorte com a loja, de sério! Lá falta, lá falta! Se liga, ó... Um minuto, sete minutos, doze minutos, quinze minutos e dezoito minutos e cinco gols. Aí, ó... Tamo voando! Tudo, três, dois, tris... Mais um minuto, num minuto, nove no boão... E voaço! 3, vamo... Um minuto, 3, vamo... nov... Tris, 1,illine... Campe o faço! Um, dois, três, um, um, dois, três, quatro, cinco... Eu não tô nem mais registrado, porque não tem mais de gol pra fazer, foi desde o início do jogo, milhões de registros comemorando o gol, já tá no oitavo, 8 a 0. 8 a 0, só isso que eu tenho pra dizer, foi a segunda maior goleada do City em casa, no aniversário de 125 anos, maravilhoso, agora a gente vai descer pra tentar encontrar os jogadores, moleque, vem comigo. Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Olha as craques aí. Ah, garoto! Fala galera, o jogo hoje foi top, 8 a 0, eu acho que poderia ter sido mais, porque a equipe criou muitas ocasiões de gols, mas pelo resultado, pela edição, foi nota 10. Foi um prazer te ver pessoalmente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão aí, Manchester? Vocês estão na paz? Melhor estrada. E no do bem fica, tá tocando agora. É isso meu povo, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, queria agradecer imensamente ao Manchester City por ter aberto todas as portas, mostrado o treino, a estrutura, ter trazido a gente em jogo, então ó, muito obrigada, foi animal. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, comenta, se inscreve, um beijo e tchau! Tchau, tchau!